Música E assim retornamos ao segundo bloco do programa de perguntas da TV Chapada Tenho aqui ao meu lado, Vanzinho de Fedegós do PCdoB Que a partir desse momento, Vanzinho, boa noite e desejar parabenizá-lo pelo espírito democrático em nome da TV Chapada E o espaço é todo seu, um minuto para sua autoapresentação Pois é, boa noite, Balili, boa noite, Lívia, boa noite, telespectadores da TV Chapada Os amigos e amigas da nossa querida cidade de Morte Chapéu É um prazer imenso estar aqui com vocês, Balili, nesse espaço democrático E me apresentar e dizer que sou filho de Morte Chapéu, ali do povoado de Fedegós Meu nome é Nelson Vanzinho, mais conhecido por Vanzinho do sindicato Filho também de Dona Zenaide, Tita Tenho 34 anos, pai de três filhos, casado com Magna E dizer da vontade que eu tenho de ocupar um espaço no legislativo do nosso município Para poder representar a nossa comunidade Poder representar o povo do nosso município Dando o máximo de mim para que possamos desenvolver um bom trabalho Com seriedade, com responsabilidade Assumindo de fato o verdadeiro papel de um vereador em uma câmera Aqui dentro do nosso município Pois é, a partir desse momento a dinâmica dos trabalhos fica a critério do candidato Nós simplesmente somos peças figurantes Veja só, tema polêmico principalmente em nossa cidade nos últimos anos Como contribuir para melhorar a saúde pública? Desculpe, Lívia Perdão, a segurança pública Segurança pública, interessante, né? Diante dos fatos que ultimamente está acontecendo na nossa cidade E a gente ouve falar muito só em melhorar o efetivo da polícia Da condição para que a polícia trabalhe Eu acho que isso é de fundamental importância Mas essa é uma ação para curto prazo Precisamos de outras ações para talvez a médio e longo prazo Ou quem sabe curto prazo mesmo, Balele A gente consiga reverter essa situação Que é dar oportunidade aos nossos jovens Oportunidade de emprego Dar oportunidade aos pais de família também Para que possam criar os seus filhos com dignidade Dar condição ao jovem da periferia Dar condição ao jovem trabalhador rural Para que ele possa ter um ensino de qualidade Para que ele possa ter acesso a cursos profissionalizantes Que venham prepará-los para o mercado de trabalho Hoje o nosso município vive aí Essa onda das empresas de energia eólica E muitas vezes a mão de obra está sendo contratada de fora Por conta que nós não temos mão de obra qualificada E esses jovens poderiam ser aproveitados para isso Outra coisa seria tentar inserir os jovens De 14 a 16 anos no mercado de trabalho Como menor aprendiz Dando incentivo aos nossos comerciantes Incentivos fiscais para que pudesse estar Dando essa oportunidade a esses jovens E assim a gente poder estender a mão a eles Porque se o município, se o estado Não estende a mão para esse jovem O crime organizado infelizmente estende Segundo questionamento, por favor Vamos ver Essa pergunta foi feita no bloco anterior Mas é interessante que a gente veja o pensamento De vários candidatos em relação ao mesmo Como você acha que o poder executivo Pode se tornar mais transparente em suas ações E como o vereador pode ajudar nisso? O vereador Ele deve manter o contato com o povo Tanto nos bairros da cidade Como na zona rural Participando de reuniões de associações Promovendo reuniões nesses bairros Nesses povoados Para estar levando Essas informações Outra questão que o município pode estar aproveitando São os meios de comunicação Ao exemplo da própria TV Chapada Nós temos aí emissoras de rádio E com a tecnologia que se tem Pode-se fazer uso de telões E na própria câmara de vereador Tentar divulgar mais as sessões Para que as pessoas Tomem gosto de participar Principalmente nesses momentos Onde serão apresentadas As contas do gestor As contas do município Para que as pessoas Possam ter um melhor acesso A como foi destinado Os recursos Que vêm para o nosso município Terceiro questionamento Pergunta de número Lívia 25 25 Pode fazer Quais as atribuições Do presidente da câmara É o presidente da câmara Além de legislador Ele tem algumas outras Atribuições a mais Do que o outro vereador Que não é presidente Que é presidir Os trabalhos Da sessão Ele pode também Administrar Toda essa parte ali Administrativa Da câmara de vereadores Além de Sancionar leis Propor ali projetos E auxiliar Em todos os trabalhos Pertinentes ali A câmara de vereadores Quarto questionamento Vamos ver o que Nosso envelope Reserva Para o candidato É Há um debate Em torno dessa proposta Muito forte no Brasil E que São poucas as controvérsias Em relação ao mesmo Hoje no país Trava-se uma discussão Sobre a redução de salários De parlamentares em geral Como você analisa Essa proposta Do meu ponto de vista Os salários Exorbitantes Que se paga Aos parlamentares Eles deveriam sim Ser reduzidos Hoje Se formos analisar O que um vereador Aqui do nosso município Vou trazer para a nossa realidade Ele tem feito O que eles ganham É muito Porém Se um vereador Realmente For assumir o seu papel De vereador Assumir o seu compromisso Com a sociedade Para que ele seja Atuante Para que ele esteja presente No cotidiano No dia a dia Como já falei aqui Nos bairros Nos povoados Cumprindo com o seu Verdadeiro papel Deixando a sua roça E cuidando Do seu mandato Eu acho que ele precisa Sim de subsídios Precisa de recursos Para que ele possa Ter condição De desenvolver Um bom trabalho Próximo questionamento Lembrando aos caros amigos Da TV Chapada Que mesmo o nosso estudo Sendo no primeiro piso Da TocSom Às vezes capta algum som de fora Portanto nos perdoe Não é digno Mas é o espírito democrático Imperando em toda a cidade E estamos na fase Do exercício real Da democracia Desde que seja Com respeito E em paz Pergunta de número 28 Ele diz respeito também À questão da transferência Como você pretende Analisar junto à população O dia a dia E as ações Do poder executivo municipal Você pode repetir a pergunta Por favor Lívia Como você pretende Analisar junto com a população O dia a dia E as ações Do poder executivo municipal É justamente Procurando Envolver mais A sociedade Envolver o povo Para que ele Possa participar Das sessões Da câmara Levar As demandas Do povo Para o prefeito E dar um retorno Para o povo Não é simplesmente Você se aliar Ao prefeito Se afastar Das suas bases E achar Que você está Cumprindo Com o seu papel Então para que você Possa avaliar melhor Essa situação É preciso que você Esteja na base Ouvindo o povo Ouvindo as necessidades Do bairro Ouvindo as necessidades Daquelas pessoas Que vivem No campo Na zona rural E trazendo Essa demanda Para apresentar Para Tanto para os demais Vereadores Como também Para o gestor municipal O sexto questionamento Por favor Mais um questionamento Para o nobre candidato Tudo na vida Requer planejamento A pergunta É de número 17 Para que você Obtenha Bons resultados Em suas ações Nada melhor Do que planejar O que vai fazer Quais os dados Você usou Para realizar O seu projeto Simples Os dados Do cotidiano Da vida da gente Da luta da gente Das visitas Que tenho feito Em todas as regiões Do nosso município Isso eu convivo No dia a dia E esses dados Não é difícil Da gente perceber Todas as dificuldades Todos os problemas Que passam O nosso município As carências Tanto na saúde Como na educação Como na parte Da infraestrutura A parte dos investimentos Que falta Para o fortalecimento Da agricultura Nossas estradas Para o escoamento Da produção Para o deslocamento Das pessoas Para a sede Da sede Para a zona rural Então assim São vários os problemas Que a gente percebe No dia a dia No cotidiano Da gente Então acho que Os dados Que a gente tem Para poder Saber Como proceder E como trabalhar Enquanto vereador Para que a gente Possa levar As propostas Esses dados Esses dados Esses conhecimentos A gente tem Pois não Por favor Esse já é O questionamento De número 7 Outro assunto Muito polêmico Também Em nosso município Que rola A cada dia Que passa A luta Do funcionalismo Público Municipal É uma luta Constante Para melhores Condições de trabalho Respeitos E salários De juros Como você Vê essa relação E que pode contribuir Primeiramente A gente tem Que valorizar O nosso profissional Seja ele De que área For Entrarei Com certeza Na luta Pelo plano De cargo E salário Dos nossos profissionais É óbvio Também Respeitando E analisando A questão Dos recursos Do município Não serei De forma alguma Irresponsável Também De onerar O nosso município A ponto que isso Venha comprometer O orçamento Mas estarei sim Do lado do funcionário Estarei sim Defendendo O nosso trabalhador Para que eles Possam Trabalhar E receber o seu salário Com dignidade Que eles possam Dar o máximo De si Para que possa Corresponder Da melhor forma Com os usuários Que é o nosso povo Que são os nossos munícipes Próximo questionamento Pergunta De número Dezenove Pode fazer Você tem um conhecimento Mínimo e prévio De como funciona Uma câmara De vereadores? A gente sabe um pouco E o que a gente Não souber No dia a dia Com certeza A gente vai aprender A câmara de vereador Na verdade É um local Onde será Debatido E discutido Tudo o que diz respeito Ao desenvolvimento Do nosso município Lá estão Os legítimos Representantes Do nosso povo Nós vivemos E lá na câmara São tomadas Atestados hoje Atestados hoje Porém São essenciais No fortalecimento Da democracia Como você analisa Os partidos políticos Hoje no Brasil? Eu vou começar Falando do meu partido Sou filiado ao PCdoB Desde 2004 Por afinidade Analisei muito Antes de me filiar Um partido Essa questão Partidária Hoje é uma questão Tanto polêmica No nosso país Por conta De algumas situações De políticos Que costumam Hoje estar em um partido Amanhã Estar em outro partido São aqueles políticos Que não tem Uma ideologia Então Por conta disso O povo está desacreditado E muita gente Defende Uma tese De que devem Acabar com os partidos E prevalecer Apenas as candidaturas A vulsa Sem a necessidade De todos esses partidos Eu até acredito Que poderia Enxugar um pouco Esse número Imenso de partido Que nós temos aí Mas Sinto muito orgulho De fazer parte Do PCdoB Por conta Que é um partido sério É um partido Que defende Hoje O social É um partido Que defende A classe De trabalhador A classe operadora É a classe Que hoje Movimenta Esse país Que traz O desenvolvimento Para o nosso país Aqui no nosso município Sou testemunha De várias ações Hoje Do nosso partido Através dos nossos Parlamentares Então O que eu posso dizer É que Me orgulho muito De fazer parte De um partido político Por conta Que esse Tem dado Um retorno Ao nosso município À nossa sociedade Encerrado A fase De questionamento O candidato Tem agora Quatro minutos E sete segundos Para suas considerações Finais E temas livres Pois é Vou iniciar Aqui minha fala Pedindo Um voto De confiança Ao povo De Morro de Chapéu A quem quer o bem Da nossa cidade Eu sou o vanzinho Do sindicato O meu número É 65 111 É a terceira vez Que estou pleiteando Uma vaga No nosso legislativo E tenho a certeza Que lá chegando Serei um legítimo E fiel Representante De vocês Trabalharei Dia após dia Visitarei Todas as nossas Comunidades Estarei presente Nos nossos bairros Participarei Das reuniões De associação Fomentarei A criação De novas associações De cooperativas E darei Uma atenção Prioritária A nossa agricultura Principalmente A agricultura familiar O homem do campo Tão sofrido Para que a gente Possa dar Um suporte A essas pessoas Que põem o alimento Na nossa mesa O campo Sobreviveria Sem a cidade A cidade Não sobrevive Sem o campo Se o homem do campo Não planta A cidade Não janta Toda a riqueza Do nosso país E assim também Do nosso município Parte do campo Se se fortalece A agricultura O comércio local Também é fortalecido O nosso município Como um todo Também Será fortalecido Então Como falei Estarei fortalecendo O associativismo Estarei fortalecendo Também O cooperativismo Precisamos Precisamos Cobrar Do nosso futuro Gestor Que adquira Os produtos Da merenda Escolar 100% Na mão Da agricultura Familiar Para que as nossas Crianças Os nossos jovens Na escola Tenham alimentação De qualidade Ter uma alimentação Sem agrotóxico Uma alimentação Sem conservantes Para que ele possa Estar bem nutrido Para que ele possa Aprender melhor E assim O nosso agricultor Vende o seu produto Gera riqueza Esse jovem Ele vai aprender bem Ele vai ter um bom desempenho Na escola Ele vai conseguir Ingressar numa faculdade Ele vai conseguir Se livrar Hoje Do mundo Das drogas E assim A gente vai conseguir Ter um pouco mais De tranquilidade Essa pessoa Também vai ter um pouco mais De saúde E aí a gente fala Também um pouco Na questão de saúde Precisamos dar uma atenção Mais aos nossos PSF Todo vereador Tem um compromisso Uma obrigação De visitar os PSF Para saber Se está tendo seringa Porque Costuma muitas vezes As crianças Atrasarem sua vacina Por falta de seringa Falta de material De curativo Falta de material De limpeza Falta de médico Falta de estrutura Então Nós Enquanto vereadores Representantes Temos que estar mais presentes As escolas Da mesma forma Falta merenda Falta estrutura física Falta quadras Falta ginásio de esporte Em nosso município Para que os jovens Possam praticar esporte Então assim Eu Enquanto Vereador eleito Juntamente com os demais Lutarei Para que a gente Possa estar sanando Os nossos problemas Do nosso município Contribuindo Com a melhoria Da qualidade De todos nós 30 segundos Pois é E o mais Agradecer Mais uma vez O espaço E dizer Que o voto Hoje É a coisa Mais importante Na decisão Para O nosso futuro Em 4 segundos Ou 5 segundos A gente define Os próximos 4 anos Para o nosso município Para a nossa vida Para a vida Dos nossos filhos Para o povo Mais carente Que precisa Muitas vezes De uma atenção Básica Do gestor Dos vereadores E não tem Pois é E assim Finalizamos O segundo bloco De entrevistas Com candidatos A vereador E candidatos A vereadora Do município De Morro Chapéu Agradecemos Em nome da TV Chapada Ao candidato Vanzinho E daqui a pouco Estaremos com Ana de Brejões No terceiro bloco De entrevistas Da TV Chapada A TV Que leva o morro Até você Gama Vende Fazenda Lagoa da Serra 500 hectares Cerca toda reformada Pastagem Bebedouro de 50 mil litros Água encanada Em todos os coxos Dois galpões Um almoxarifado Curral Despolpadeira de café Casa de empregados Casa de sede ampla E bem localizada Clima espetacular Altitude Mil e cinquenta metros Reserva florestal Intacta Entre bonito E Morro do Chapéu Chapada Diamantina Gama Vende Telefone 74-999-65-91-17 Ibis Salgados Por encomendas Posto Manos O centro de estética Automotiva Lava Jato Película E plotagem Toxon.net O meu Provedor O meu Provedor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto